Não vou negar quem sou, não há máscara em mim Desde quando te entreguei meu coração Não vale a pena te negar em troca de viver Se morrer por ti, pra mim significa viver Nada vai interromper minha adoração A memória não habita no meu coração Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor Recebe-se no seu louvor nesta noite, meu Pai, nome de Jesus Nem de Gabriel, servo do Senhor De toda fortaleza vou mostrar quem és Sendo quem eu sou, fiel adorador Nem a morte vai nos separar, Senhor Não vou negar quem sou, não há máscara em mim Desde quando te entreguei meu coração Não vale a pena te negar em troca de viver Se morrer por ti, pra mim significa viver Nada vai interromper minha adoração A memória não habita no meu coração Não vale a pena te negar em troca de viver Não vale a pena te negar em troca de viver